Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal, o vídeo de hoje é de tour, que é o tour pelos meus produtos de autocuidado, de pele, de corpo, de banho Então vou mostrar tudinho aqui pra vocês, se vocês curtem esse tipo de vídeo, não esquece já de deixar o seu like e se inscrever aqui embaixo no canal, tá bom? Então vou mostrar tudinho aqui pra vocês, cada produtinho Então vamos começar com a limpeza do rosto, né? Eu tenho esse Garnier de vitamina C, que é um sabonete de rosto Eu gosto bastante dele, é um gel de limpeza Antioiosidade, limpa a pele sem ressecar e uniformiza Eu gosto bastante dele, porém eu não estou usando ele no momento, eu usei ele poucas vezes Esse da Granado, tá? Essa embalagem do sabonete de glicerina, porém o que está dentro é o de mel da Granado também, tá bom? E eu gosto bastante pra tirar maquiagem ou pra lavar o rosto assim a noite mesmo Esse da princípio é o que eu estou mais usando no momento Ele é o gel de limpeza, ajuda na oleosidade, na acne, na textura, na perda de viço, na textura irregular Então, eu estou usando com mais frequência, às vezes eu uso o de glicerina, né? Aí eu tento intercalar entre um e outro no momento Daí são esses três Que eu tenho E de esfoliante de rosto eu tenho esse Que é um sabonete facial esfoliante da Clean Skin Que eu comprei ele na Avon, né? Ele é da Avon Ele é muito bom e deixa a pele bem refrescante Dá aquela sensação de refrescância na pele Pro verão é muito, muito bom mesmo De máscara facial eu tenho essa De argila branca da Avatin É muito, muito boa Eu gosto bastante Deixa a pele bem macia, bem lisinha Mas eu confesso que eu quase não uso Mas vou começar a usar com mais frequência sim Porque eu gostei bastante Daí eu uso bastante Quando eu vou fazer um banho premium Um spa day, né? Bem caprichado Aí eu gosto de usar Aí eu intercalo também, né? Com essas outras máscaras Que eu tenho essa Anti-ressaca da Salve E eu gostei bastante dela Ela dá uma pinicadinha Mas acho que é normal, né? Ou foi a verde Agora, gente, eu não lembro É porque eu usei uma das duas Dei uma pinicadinha Essa é purificante Mas eu gostei Mesmo assim, sabe? Porque acho que é normal Dessa máscara mesmo Daí eu tenho essas três Máscaras de rosto Somente Essas duas da Salve E aquela outra Já de Serum Eu tenho esse da Principia Que é de Retinol Vitamina E Eu Intercalo, né? Eu uso ele e os outros Que eu vou mostrar aqui Tenho esse de Vitamina C Normalmente eu uso Esse de dia E aquele de Retinol A noite Porque, né? Não pode Usar de dia ele E esse de Niacinamida Daí eu intercalo De Retinol E esse de Niacinamida Pela noite E de dia eu uso A Vitamina C Lembrando Sempre usar Produto Solar Aí mostrando pra vocês A textura Esse é transparente Não tem cheiro assim Forte nem nada E O outro É branquinho, né? Esses disseram aí Essa É a diferença assim Visível dos dois Já comentem aí também Os produtinhos Que vocês gostam Se vocês gostam Desses produtinhos Se vocês conhecem Se vocês têm vontade De testar, tá bom? Vou gostar bastante De ver os comentários De vocês Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Flor de lavanda, muito cheiroso. Acho que é o meu cheirinho favorito desse, da Monange, né? Muito, muito bom. E tenho mais um da Monange também, que é esse de extrato de oliva. Esse é bem mais suave, quem gosta de um cheirinho suave, né? Vai gostar bastante desse, eu acho. E o de frutas vermelhas eu não tenho, né? Porque acabei dando pra minha sobrinha e ele tem um cheiro mais doce, um pouco mais forte também. Aí eu tenho esse da Dove, cuidado reconfortante. Gente, muito bom. E o meu favorito é esse da Lux de lavanda. Gente, esse cheiro é muito, muito bom e fixa super na pele, você sai do banho exalando. Todos eles eu gosto bastante, mas o da Lux de lavanda tem o meu coração. Vocês já usaram algum? Comenta aí pra mim. E pra banho ainda, eu tenho um gel de banho da Gigi, a marca Gigi, que é assim, super cheiroso. O cheiro dele é um pouco mais forte mesmo, mas muito bom e muito cheiroso também. Tem bem marcante o cheiro dele, que eu já vou mostrar. E pra banho ainda, eu já vou mostrar. Indo para os hidratantes corporais, eu tenho esse de framboesa negra da Paixão. Muito cheiroso também. Eu gosto bastante. E da Paixão eu tenho dois. Esse e esse de flor de baunilha. Também, na época, eu fui bem difícil de encontrar, né? Porque ele ficou bem hypado, mas ele é bem cheiroso também. Daí, para combinar, eu comprei o olhinho corporal da flor de baunilha e o olhinho corporal de framboesa negra. Nossa, o combo é perfeito. São muito cheirosos. E eu gosto também do irresistível, que é aquela embalagem roxinha. E antigamente, eu usava a da tampinha rosa, rosa não, azul clarinha. Não sei se vocês conhecem. Comenta aí pra mim qual é a fragrância favorita de vocês do hidratante da paixão. Então, vamos lá. Tchau. 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 E esse combi é o meu cheirinho favorito de hidratante e bodyfast da O Boticário. Então eu tenho esses hidratantes aí, corporais. E esse da Nivea, eu gosto muito de usar ele na perna, no pé, quando tá mais ressecado, sabe? Nossa, é muito, muito bom. E para deixar um cheirinho gostoso na pele, eu gosto mais de usar esse da O Boticário, da Paixão. Porque esse da Nivea, eu sinto que hidrata mais. E o da CeraVe também. E o da CeraVe é tanto para o corpo, quanto para o rosto também. Então, é esse o combinho pra pele, né? Do corpo que eu tenho. E o da CeraVe também. 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 Deixa aí nos comentários também que eu posso trazer pra vocês, tá bom? Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!